Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer uma caldinha de limão deliciosa e perfeita para você colocar em cima de pudins, de mousses, de bolo, aonde você quiser, no sorvete, tá? Uma caldinha, assim, super gostosa, muito fácil de fazer com pouquíssimos ingredientes, tá bom? Então vamos aprender a fazer calda de limão siciliano. Chama a vinheta e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos para os ingredientes dessa caldinha de limão siciliano deliciosa. Aqui eu tenho 200 ml de água, suco de dois limões siciliano, seis colheres de sopa de açúcar, aqui estou usando demerara, pode usar o açúcar refinado se você não tiver, colheres bem cheias, e aqui eu tenho as raspinhas dos dois limões sicilianos, tá? Cuidando, gente, para não pegar a parte branca, tá? Se pegar a parte branca vai amargar, depois não adianta por a culpa de mim, tá bom, gente? Então deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? A amarelinha não tem nada branquinho, tá? É só a casquinha de fora mesmo. Então pessoal, a gente vai precisar aqui de uma panela, não precisa ser muito grande, tá? E vamos ligar o fogo, vamos colocar aqui os 200 ml de água, as raspinhas dos limões e vamos deixar ferver aqui por três minutinhos. Só três minutinhos depois, já ferveu aqui a nossa agulha, vamos colocar o suco dos limões e vamos colocar também o açúcar. Vamos dar uma mexidinha, fogo médio, tá pessoal? E a gente vai deixar no fogo aqui apurando em torno de uns 20 minutinhos depois que começar a ferver, tá? Ou até a gente ver que chegou no ponto, mas eu mostro para vocês. Então pessoal, dá uma olhadinha aqui como é que está a nossa caldinha. Aqui pessoal, deu 18 minutinhos, tá? Mas essa panela é bem grossa, então vai variar aí conforme seu fogo, a panela, mas pode variar um pouquinho o tempo, tá? Então aqui ó gente, tá vendo que tá com essa espuma densa aqui, tá? A caldinha tá bem líquida, ó, vou mostrar para vocês. Bem líquida, tá? Mas no mexer a gente sente, tá? Que tá assim, quase querendo fazer uma textura de xarope ralo, tá? Não se preocupem porque a hora que esfriar vai engrossar e a gente quer uma calda, não quer um caramelo, vai fazer uma geleia, é uma calda. Então vai ficar perfeito o ponto, tá gente? Olha aqui ó, aqui ó gente, vou mostrar aqui para vocês com uma colher normal, uma colher comum, ó. Olha a cor que linda, gente. Tá? Esse aqui é o ponto, agora é só a gente esperar esfriar. Gente, dá uma olhada nessa caldinha de limão siciliano, olha a perfeição dessa calda, gente, dourada, com as casquinhas aqui transparentes, gente, fica linda e deliciosa, mas vamos experimentar, né? Vou colocar aqui ó, numa bolachinha, mas você pode colocar aí no pudim, no mousse, onde você quiser. Vamos experimentar. Gente, uma delícia, azedinha, para quem gosta de limão, prato cheio, é perfeita essa caldinha, gente. E se você gostou da receita, deixa eu dar aqui para a Júlia. E se você gostou da receita, não deixa de dar aquele joinha, que ajuda muito o nosso canal. Mas se você quer ajudar mais ainda, compartilha, que ajuda muito mais, faça sua boação no dia. Comenta aqui embaixo, me conta aonde você usaria essa caldinha de limão deliciosa. E se não é inscrito no canal, tasca-lhe esse dedo aqui embaixo, se inscreve. Não esquece de acionar o sininho na opção todas, para não perder as suas notificações, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima.